E você de casa quer comprar uma roupa com preço acessível e ainda ajudar projetos sociais? Acontece nesse sábado, dia 3 de julho, o bazar aqui da unidade Nossa Senhora Aparecida. E pra falar sobre as coisas que você encontra aqui no bazar, eu estou aqui com a irmã Elizabeth. Mais uma vez, né irmão? Vocês fazendo bazar e como eu disse, a pessoa vai conseguir comprar aqui uma roupa com preço acessível, calçados e ainda ajuda a unidade, né? Duas ações ao mesmo tempo, muito bom, né? É, isso é muito bom mesmo. Olha, nós estamos com bastante moletom de criança, que vai de 1 até 12 anos. Então nós temos com capuz, sem capuz, calça masculina e feminina, blusa de lã de criança. De homens também. Então nós temos algumas calça jeans, calça social, blusa de frio pra homens, pra mulheres. De mulheres nós temos bastante, como que fala, essas camisetes de manga longa, camisetas de manga longa, casaquinhos, então assim, jaquetas, né? E o preço vai de 1 a 5 reais. Não passa disso. Então quem estiver interessado em adquirir nossas peças, nós temos peças muito lindas, muito lindas mesmo. E nós temos bastante palitós masculinos, né? E os palitós, eles são de lã, são bastante quentinhos. Então se tem aí alguém que usa palitó, pode vir aqui que a gente tem bastante. Temos gravatas, pra quem usa, né? E assim, uma variedade de sapatos infantis, masculinos e femininos, sapatos masculinos, tênis, sapatênis. Então assim, o acervo agora, pra esse período de frio, ele é bastante diversificado, bastante colorido, preço acessível. Repito pra vocês, é de 1 a 5 reais. A gente quer ajudar a população e ao mesmo tempo eu preciso que me ajude pra manter a unidade social. Nossa Senhora Aparecida. Nós estamos com várias frentes de trabalho aqui e essa é uma ajudinha assim que cai e realmente nos ajuda. Esses 5 reais a gente consegue transformá-lo em 20, né? Então assim, a gente agradece todos aqueles que puderem participar do Bazar Sábado com a gente. Ele é das 8 ao meio-dia. Com certeza, como a gente falou lá no início da matéria, a pessoa vai sair quentinho, com uma roupa nova e ainda vai poder ficar com o coração também aquecido de poder ajudar esses projetos. De fato. É assim, olha, o projeto é de vento em popa, vamos chamar assim. Então, você que tá aí nos assistindo, se você tem adolescente na tua casa, que vai de 14 até 17 anos, nós temos o projeto da Guarda Mirim no turno da tarde, que vai da 1h15 até aí 5h15. Se você tem pré-adolescente de 6 a 14 anos, e você também, nós temos projetos pra eles também na parte da manhã, que vai da 7h30 até as 11h30. Então aproveita novamente e faz o convite, né? Pra que eles venham aqui, colaborem com a unidade, né? E saiam aí com uma roupa com preço bem acessível. Isso, olha, o convite é pra que vocês venham até aqui a unidade social Nossa Senhora Aparecida, na rua Reinaldo Massi, da Vila Oliveira. É fácil de chegar até aqui. A circular para em frente. Então, você que mora em bairro mais distante, ó, dá pra vir com transporte público, tranquilo. E é bastante acessível. O nosso bazar, ele começa às 8h da manhã e vai até o meio-dia, né? O preço é muito acessível, é de 1 a 5 reais, com várias peças. Você é muito bem-vindo. Primeiro, porque eu quero te ajudar. E segundo, é que eu preciso, necessito da tua ajuda. Então, vem!